Então, Sista, é um prazer estar com você hoje para poder conversar sobre os nossos trabalhos aqui no Brasil. Sim, muito obrigada por aceitar o nosso convite e, bom, falar coisas muito importantes desses mudanças aqui no Brasil, que, bom, câmbios para melhor, para que podamos chegar a mais pessoas nesse meio online, não? Certamente que sim. Sim. Então, Sisto, temos em Brasil uma ideia já antiga de criar uma espécie de uma escola virtual ou uma universidade livre para podermos aprofundar certas temáticas que são importantes no caminho da nossa espiritualidade, do autoconhecimento e tudo mais. Como que você vê uma ideia assim, e isso para você soa como algo interessante? Hace dois anos vengo colaborando em la conformación de todo o contenido de cursos e tudo de uma universidade interestelar que se está consolidada com importantes pessoas de diversos grupos de investigação OVNI e exobiologia e tudo em Estados Unidos. Su sede, a sede deles está em Nova México. Então, eu participo todas as semanas de as reuniões para estudiar os temas de esta universidade interestelar. E aí não se menciona para nada em Misão Rama, simplesmente são os temas e enfocados por todos os que sabemos ou podemos aportar algo sobre isso. Se o projeto de vocês vai nessa linha, pois contem com o meu apoio e não tem porquê figurar a Misão Rama, já que seria algo aparte. E aproveitar este momento em que a humanidade precisa de informação sobre muitos aspectos, não somente sobre as coisas que toca Rama. Ah, que bom, que ótimo, né? Sim, sim, realmente. E isso, você vê, não o vê como algo, digamos, que possa avalar as estruturas convencionais ou que a gente se... Isso eu vejo como algo paralelo e que ajuda ao despertar da consciência, a expandir a consciência, a educar, já te digo. Então, em Rama temos toda uma metodologia, toda uma filosofia e todos, em mais profundo, somos Ramas e vivimos nosso processo, mas, aparte, temos uma vida que nos permite a nós realizar distinto tipo de acções, labores e tudo. E, no caso de vocês, já que são pessoas também que estão vinculadas, pois, a yoga, a outros tipos de trabalhos e escolas e tudo, pois, que é melhor que aproveitar tudo isso para criar uma escola de conhecimento, sabedoria, pois, do siglo XXI, não? Então, que corra paralelo, mas não tem por que ver se, que te digo, limitada por o que é a experiência de Rama, não? Ao contrário, ou seja, parece algo estupendo, muito boa ideia. E, inclusive, muita gente, se isto, vem através desses outros assuntos a conhecer a Rama, e interessar-se, e gostar-se, e expandir seus conhecimentos também. É uma mão dupla, não? E, que diz com relação a que essa universidade se apaga? Porque existe também muitos preconceitos sobre isso, nesse âmbito espiritual. Olha, por isso, eu tenho, eu tenho, eu dou conferências em Instagram que são gratuitas. Este, me reúno com os grupos de Rama, já, e não há dinheiro de por meio. Quando o grupo quer fazer uma colaboração, uma donação, estupendo. Agora, aparte disso, eu dou conferências, este, vendo meus livros, e dou talleres que são pagos, a través, e não o faço a nome de Rama, o faço a nome próprio, a nome próprio. Não uso como excusa, já, uma convocada, uma convocada, uma convocada, uma invitada a Rama, não, não. Já, não, não me coloco as coisas, já, e, este, o público que vem, são tanto gente de, de, que não sabe nada de Rama, como gente de Rama, já. Então, é totalmente independente, e, e, em este mundo, desde a internet mesmo, tem que pagarla. Como ela pagas, se não haces, tu, atividades que generam ingressos para pagar? Sem dúvida. Sim. Inclusive, Sisto, uma temática que nós adotamos muito, e falamos muito com as pessoas, é sobre a universalidade, e o não-dogmatismo, que é o movimento do Rama mesmo, né? Esse movimento que nós fazemos parte, e independente de Rama, por ser universalista, tem muitas pessoas que desenvolvem trabalhos formidáveis, e que tem contatos com os mesmos guias, e tudo mais, né? Como que é a tua visão a respeito dessa universalidade? Pois, quando os guias pediram que dissolviéramos Rama como organização, e nos volviéramos o mais universal, e tudo, é que pudiéramos buscar sempre pontos em comum, em concordância com outros contatos, com outras escuelas, com outras filosofias, e, a partir de então, temos dado conferências em logias mazónicas, logias rosacruzes, escuelas, religiones, filosofias de todo tipo, porque a gente não se sente que está indo aí para levarte a sua gente, né? Ao contrário, e são eles os que te invitam, não és tu que buscas que te invite, então, realmente, o passo seguinte dentro da missão é que seamos capazes de ser o mais universais possíveis. Ah, que bom, então estamos na sintonia, né? Sim, e tudo bem que os integrantes que se sentem com essa capacidade, podam oferecer isso, podam oferecer esses cursos e podam trabalhar nessa universidade livre, inclusive dentro da Rama, assim como as lives que têm acontecido no YouTube, totalmente gratuitas, né? Dando conhecimento, né? De rodo, como se disse aqui, né? Abertamente para que possa chegar para o maior número de pessoas possíveis. Acabei falando em português, agora. Sim, eu me entendo perfeitamente. Ah, que bom. É uma mezcla de espanhol e português e... Sim. Portanhão, né? É, portanhão. Bom, tem mais alguma questão? É, a questão mais importante era sobre essa proposta, né? Que está no grupo de facilitadores, instrutores aqui, que nós estamos aí tentando construir. E que bom perceber o apoio do SISTO, né? E até participar com a gente. Me apoio, me apoio total para vocês. Que bom, que bom. Graças, graças. Muito, muito felizes. Muito, muito, muito felizes. Que o vão fazer muito bem e que vai ser muito exitoso e vai ser de benefício realmente para muita gente, para muita, muita gente. Que bom. Porque a veces, quando tu pones uma etiqueta de um nome, um ramo, imediatamente há gente que se espanta, gente que se aleja porque pensa que é como uma secta. Então, quando a gente vê, oi, eu vejo que tu impartes muita informação, me he matriculado, he pagado tus cursos e verdadeiramente encontrado resposta a muitas coisas. Mas qual é o seu origem? Tuve, em que grupo antes has participado? No, eu sigo participando. E sim, em que grupo? Em tal. Mas por que tu nunca has hablado de tu grupo? Porque é meu grupo e não necessariamente tenho que estar fazendo proselitismo, não tenho que estar tratando de juntar gente e tudo. Ah, me interessa, então, também formar parte de tu grupo. Quero seguir fazendo os cursos, quero seguir estando na escola, mas me gostaria também ir a tu grupo. Então, enamoras a gente ao ver que não há essa ambição sectária de ser miembros ou de ser proselitismo. Exatamente. Então, isso aconteceu muito comigo, né, Cisto? Nessas pandemias aí, eu fui convidado para muitas lives aqui no Brasil e tenho falado das experiências de contato minhas, da Mariel, do grupo nosso, toda a experiência. E muita gente se aproximou e acabou compondo grupos e tal vinculados à rama, mas através desse convite, mas não que a gente foi convidar para ser membro de rama. Apenas compartilhamos o que a gente vive, que é a nossa vida, né? Excelente, excelente. E aí pipocou, pipocou muitos grupos, muitos, muito interesse. E por isso a necessidade de organizar isso a nível online também. É que agora é a opção. Sim? Porque, digo, tu das um trabalho, um curso e te assistem, supongamos, 30, 40, 50 pessoas de 20 países diferentes. Sim. E não é como antes, que eu tinha que viajar a 20 países diferentes para que a gente me escutasse, né? Sim, é fácil de tudo, né? Sim, é fácil de tudo. Porque agora me dou conta da quantidade de tempo de minha vida, que se perdia nos aeroportos, que se perdia nos avions. Já, te digo, este... Não he podido compartilhar com minhas filhas e com minha esposa tudo o que eu queria querido. Já, por quê? O sea, cada vez que eu rezava de viajo, estava mais grande, mais grande, mais grande, mais grande. Já, te digo, a mitad, um pouco mais, às vezes, do ano que estava viajando, estava fora. Claro, é muito divertido viajar e tudo, mas se te vai a vida muito rápido, demasiado rápido. A vida é a 200 km por hora, ou a 800 km por hora, que é o que vai um avião. Sim, e agora, então, agora vais poder sufrir um pouco mais. Hace um ano e meses que estou sem moverme de minha casa. E já me gostou. Ah, sim, claro. Inclusive, pareces mais jovem. E já te... E pude terminar meu livro no 21. La Puerta de Orion, que lindo! É isso, já tem esse livro. O número 21. Que bom. Então, este o pude terminar graças à pandemia. Claro. É maravilhoso. Esse livro eu consegui pela Amazon. Aqui no Brasil é mais difícil comprar, mas pela Amazon você consegue. E é espanhol, não? Espanhol. Espanhol. Mas não para traduzir. É uma ilha leitorial que o põe em português. Sim, sim. Inclusive, teria um livro teu que traduzimos em Brasil e publicamos há alguns anos atrás. E agora está... A Regina, uma amiga colaboradora, está terminando de revisar todos os verbos, para nós publicarmos a segunda edição. Então, acredito que até o final desse mês estará sendo publicado, mas lá na Amazon. Então, eu te informo direito como está, o que está saindo, e tudo mais. E português. Porque já me han estado escrevendo a mim algumas pessoas de Portugal. Ah, que bom. Que bom. E a gente de Galicia, em Espanha, e tudo, também entende português. Então, sim. Muito senso. Sim, sim. Há pouca gente que... Há algumas pessoas que não entiendem, outras mais, outras menos, mas, sim, igual o espanhol chega mais. Llega mais, não? Bem melhor. Bem mais amplo. Más países que hablan espanhol, menos países que hablan português, pero Brasil tem mais gente que muitos de nossos países juntos. É verdade. Isso é verdade. Tem esse detalhe. E o Brasil tem também, junto com os Estados Unidos, o povo que mais está na internet. Olá, olá. Interessante. Interessante. Andou pesquisando. Sim. Estou pesquisando. Ah, isso faz parte. Não vamos tomar muito tempo do cisto. Acho que esse era um ponto objetivo, que daí sobra tempo para você fazer suas coisas. mas temos em nome da Rede Rama, nós, da nossa família com você, que há tantos anos somos amigos, agradecer aí a colaboração e vamos em frente com a proposta, então, delinear ela e fazer. E por isso, lembrem sempre, o que lhes possa servir, o que lhes possa ajudar, contem comigo, sempre. Ah, graças. Muitas graças. Muitas graças. Namaste. Boa tarde.